Oi pessoal tudo bem? Isso aqui é o Lima Filho da Hangar 41 e hoje a gente vai abrir um Bixler 2. No fundo aqui vai rolar um pouquinho de Iron Maiden, Rio of the Dark. Vamos lá! Tchau. Então pessoal, esse aqui foi um videozinho bem rápido, foi só o Open Box mesmo, acabei nem explicando o que era cada componente e tal, vocês iam vendo direto no video, e eu espero vocês no video de montagem aqui do Bixley, vou tentar fazer um pequeno timelapse, espero que vocês gostem. Então a gente se vê na próxima, até mais, valeu.